A ação da Guarda Metropolitana na noite desta sexta-feira aqui na região sul de Palmas resultou na prisão de dois suspeitos de tráfico e na apreensão de drogas. A ocorrência foi registrada no residencial Javaé. Estamos aqui com o patrulheiro da Guarda Metropolitana. Patrulheiro, você pode explicar pra gente a sua ocorrência, como procedeu a sua abordagem? A gente é em patrulhamento ostensivo na região do residencial Javaé. De pronto, quando a barca se aproximou do residencial, dois indivíduos tentaram evadir, mas de pronto um deles já pediu que o outro não corresse, que eles já tinham perdido. A equipe procedeu a abordagem e com os dois foi encontrada substância análoga à maconha e uma quantidade de dinheiro. Perguntamos se eles estavam fazendo uso e eles falaram que não, que era comércio, que eles estavam tentando vender os entorpecentes no local. Após essa situação, foram encaminhados aqui pra delegacia, e quais serão os procedimentos que serão tomados agora pra frente? E também explica uma mensagem pra gente, como é que a população daqui da capital pode contar com a Romu e até entrar em contato se presenciar algum crime, uma situação dessa? É, agora tá aí a disposição da justiça, o delegado tá fazendo o auto de prisão em flagrante, vai ser encaminhado agora pra CPP e ficar à disposição da justiça. Nós, da Romu e da Guarda Metropolitana, estamos sempre à disposição da comunidade, diuturnamente, a população pode ligar no telefone 153 ou direto do 190 também, fazendo denúncia, sugestões, reclamações, para que nós possamos atender de pronto o anseio da sociedade. Música 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 Música